Bom dia, meus queridos alunos. Nós hoje temos a nossa seguinte aula de português, aula do dia 13 de abril de 2020. E continuamos em casa, não é? Não podemos sair. Então eu vou fazer com vocês a correção do módulo 6, onde nós estamos estudando os verbos, os verbos irregulares, os modos verbais e o modo imperativo, tá? Então eu tenho aqui, os modos verbais são o indicativo, já vimos, indica a certeza, o subjuntivo vai indicar a dúvida e o imperativo a ordem, o pedido à clemência. Depois eu vou falar com vocês sobre a formação do imperativo novamente, tá? Bom, vamos à página 114, a correção do exercício. Na letra A, nós temos aqui a tirinha, na página 113. Naquela parte de cima nós temos a fala do narrador, é um narrador, apesar de ser uma tirinha. Qual o nome desse modo verbal? Nós temos aqui o modo subjuntivo, porque indica a dúvida, a incerteza. Então, escreva os verbos flexionados nesse modo, dizendo se eles são regulares ou irregulares. Então, verbos regulares, eu tenho o verbo copiar, copia. E o irregular, eu tenho o verbo ter e o verbo fazer. Tenha e faça. Reescreva as falas do personagem, sendo o adverbo ontem, antes de talvez e faça as correções. Vamos lá. Então, ontem talvez você tenha tido uma grande ideia. Ontem talvez você tenha copiado. Ontem talvez você tenha feito. Ontem talvez você simplesmente não tenha feito nada. Letra D. Qual é a diferença de sentido entre a forma simples e a forma composta? Bom, na forma simples, aqui nós temos, expressamos uma hipótese para uma ação que ainda pode acontecer. Já na forma composta, é uma hipótese para uma ação que poderia ter acontecido e não aconteceu ainda. Então, a diferença entre a forma simples e a forma composta. Praticando o aprendizado. Praticando o aprendizado. Página 114. Modo imperativo. Aqui ele está dizendo que os verbos foram conjugados no modo imperativo de forma incorreta. Por quê? Porque quando nós fazemos uma frase, uma ação, nós temos que usar sempre a mesma pessoa em todos os verbos. Eu não posso começar usando a segunda pessoa do singular e depois passar para a terceira pessoa do singular. É isso que ele quer que a gente corrija aqui. Então, na letra A. Será quando tu chegares, lava a roupa. Será quando tu chegares, lava a roupa. B. Você terá prova amanhã? Estudar. Você terá prova amanhã? Estudê. Vós que tirais o pecado do mundo, tenha piedade. É uma oração que a gente reza sempre. Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Não faça isso. Tu poderás cair. Não faças isso. Tu poderás cair. E você está doente, não corre. Você está doente, não corra. Isso é lógico que é a norma padrão da língua portuguesa, a linguagem formal. Mas na informalidade, a gente pode até aceitar determinadas coisas. Na número 2 tem aqui. As frases a seguir registram os informais do verbo. Reescreva-os na forma padrão. Então, na letra A. Acredito que a paciente está. Confere. Está errado. Seria estejar. Confere. Caso você não viesse, eu fazia o trabalho. Caso você não viesse, eu faria o trabalho. E se ela não trazer o material? Lógico que está muito errado. Se ela não trouxer o material. Olha como vou escrever o trouxer, hein? Com um X, tá? Número 3. Indiquem que tempo e modo foram empregados os verbos da questão anterior. Esteja presente do subjuntivo. Faria futuro do pretérito do indicativo. E trouxer futuro do subjuntivo. Na página 115, nós temos uma cruzadinha aí, um diagrama para a gente resolver, tá? Então, a primeira. Número 1, é pede. A número 2, acentue. A número 2, horizontal, aliás. Destaques. A número 3, na horizontal. Deem. Número 4, na horizontal. Andai. Número 5, na horizontal. Boia. E a número 6, na horizontal. Deis. Número 7. Saiba. E na vertical, eu tenho número 1, pede. Número 2, eu tenho, desculpa. Número 1, peça. Número 2, na horizontal, eu tenho acentue. Número 3, na horizontal. Sabe. Número 4, na horizontal. Queiras. Número 5, na horizontal. Eu tenho, coer. E na número 6, verbo dar. É. Na horizontal, na vertical, é deis. D, E, E, S. Tá? Então, essa é a cruzadinha que a gente tem que fazer. Na página 116, nós temos aí vários textinhos. Na número 1, percebe-se que a autora busca estabelecer a relação com o leitor, para que o texto propõe um tom instrutivo. Dê o nome do modo verbal de instrução. É lógico que é o modo imperativo, que ele faz uma ordem, um pedido. Então, sempre que a gente tiver um texto instrutivo, nós temos o modo imperativo. Por exemplo, as receitas. Receitas de bolo, receitas de salgado. Sempre faça, mexa, coe. Sempre no imperativo. Número 2. Reescreva o trecho aí, inserindo a palavra que, logo após a preposição para. Então, seus hormônios, liberem suas substâncias necessárias, para que você consiga realizar suas tarefas. Na número 3, possam. É um verbo irregular, porque é o termo radical. O verbo é poder, então radical seria P-O-D. Porque viver é um radical que muda. Pretérito é imperfeito. Pudesse, 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 né? E futuro. Quando eu puder, quando puderes, quando ele puder. É a mudança do radical, total. 4. Nesse textinho aí. Qual é o tempo verbal em que estão flexionados os verbos chorar, der e ter? Eles estão no futuro do subjuntivo. B. Um desses verbos foi flexionado de forma incorreta. Qual é? Eu tenho aqui. Corrijam para adequá-lo à norma padrão. Seria o verbo ter no futuro do subjuntivo. Que seria tiver. Olha lá. Se o bebê chorar no quarto ao lado, der vontade de ir ao banheiro ou ter que abrir a porta. Esse ter está errado. Ou se tiver que abrir a porta. E na página 117, os verbos, os textos precisam ser avaliados de acordo com o seu objetivo. Esse texto se propõe essencialmente a quê? A letra A. A instruir. Dentro da dica 5, aparece a forma verbal este verbo. O nome desse tempo e o infinitivo correspondente são. Futuro do subjuntivo e o correspondente é estar. Três. Na sétima e no novo parágrafo, encontramos o imperativo prefira. Essa flexão do preferir deriva do presente do subjuntivo. Letra B. E a número 4. Caso estejam em ambientes fechados, procurem fortes alternativas de luz e lugares mais iluminados. Aqui nós temos o modo em que está flexionado o verbo estar. Indica possibilidade. Letra B. Tá bom? Então, meus queridos, eu agora... Essa aqui foi a aula que eu preparei para vocês hoje. A correção do módulo 6. Nós vamos... Eu vou passar para vocês também um exercício, tá? Lá no aplicativo terá um exercício para vocês fazerem para a próxima aula. Não deixem de fazer, por favor. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou no meu e-mail. Eu passei para vocês a última aula, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau.